É porque esse leão sim! E a culpa é sua! Que não faz mal a ninguém! Exatamente! A culpa é... A culpa toda é sua que não alimentou corretamente o leão como deveria ter alimentado que aliás acho que leão é acho que isso é uma leão oi! Essa triste velha! Meu Deus! Que massa que o nome dele conhece! oi! Ainda mais assim ó corta que nem uma porta e corta a porta pare de rir! Antes de rir os olhos olhem o seu corpinho e soz oi! Me respeite! Eu sou o apresentador administrador e gestor desse ser do público Você me respeite! Você não acusou demais já um espetáculo? Você agora está encostado mas se forte lá no fundo... Tá bom! Se forte bate! Pegue! Pegue! E você seu leãozinho! Pegue! 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 Mal doendo! Vai! 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 Desaparece! Desaparece! Senhoras e senhores! Nos perdoem! O nosso espectáculo está um pouco bagunçado! Mas agora vamos sobreender a platéia com o próximo número! O próximo número é de vir autômenos! Senhoras e senhores! Isso! É lá! A segurança em pessoa! Será que ela vai conseguir ultrapassar o as incertezas da porta-bamba da vida? Senhoras e senhores! Música maestro! Que rupem os tambores! Veja como ela se equilibra bem! Senhoras e senhores! Ela é leve como uma pluma! Ela é maneirinha e madrinha! Agora já está ligada! Espere! Opa! Não consegue ficar de frente! Que lágrimas! Nossa! Veja! Alguma coisa está acontecendo! A bolsa caiu! A bolsa despeitou! Ai! Não apareceu! Ai! 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 Agora Despegou de vez! Despegou de vez! Despegou bolsa! Despegou ela! A segurança! Despegou foi tudo! Ai! Meu Deus! Eu não aguento mais essa crise! Chamou! Chamou? Nem! Mamãe não! Quando eu preciso, estou toda organizada, toda equilibrada, aí vem ela pra derrubar, pra fazer despeitar. Paulo, está triste. Agora me chamou, eu vou escrever todos vocês. Que bagunça! Olha, sinceramente, desse jeito não dá pra continuar. Vocês estão bagunçando tudo. Como é que vocês querem ser aplaudidos? Como é que vocês querem que eu fique famoso dessa forma? Olha, desse jeito não dá. Senhoras e senhores, esse meu circo, olha, dá uma bagunça. Esses servidores aqui, por mais que eu faça por eles, eles nunca desempenham o serviço como deveriam. Sabe? Não pago o salário do dia. Eu dou tudo quanto é vale, bolsa, dou tudo o necessário. E é a mesma chorobela. Ah, mas é a triste. Ah, mas é as incertezas do mercado. Ah, mas são problemas existenciais e psicológicos. Ah, não consigo. Ah, eu não posso. Ah, estou com preguiça. Sinceramente, eu não sei mais o que fazer. Ah, meu Deus! E agora quem poderá me defender? Oh! Oh!